Salve, artista independente! Estou aqui novamente no clube do artista independente para aquele react mais técnico, tentando trazer um pouquinho de informação musical para você que curte música. Muito prazer, eu sou o Drake, consegue aqui no Drake's Music no Instagramzinho aqui. E rapaziada, MHZim, RapZim, junto com Sidneyzinho, Scassiozinho, trouxe mais uma bomba que eu estou confesso que ansioso para ouvir. Tipo Saitama, por quê? Porque eu sou um grande fã de Saitama, né? Eu lancei o calvo de cria aqui, ó, calvo de cria, tá? Mas é por tempo limitado, eu fiz implante aqui nas entradas, então por tempo limitado eu lancei o calvo de cria, beleza? Felizmente, né? Porque eu não ia ficar muito bom calvo não, careca, né? Acho que não ia ficar bom não, eu vi, não. Quando eu fiz a cirurgia eu raspei na zero, eu não gostei do que eu vi, não. Mas deixa um like aí, comenta aí o que você quer ver no canal e bora analisar esse som, tá? Se você quer produzir um beat sozinho na sua casa, uma música completa, produção musical em casa, o link está na descrição. São mais de 100 alunos satisfeitos lá, fico muito feliz em poder ajudar um pouquinho aí. E o melhor é R$197,00, é um preço que você pode parcelar ainda em 12 vezes, fechou? Então é isso, rapaziada. Aproveitem que tem todo o apoio lá, todo o suporte, sou eu mesmo que dou, beleza? Então vamos pro som. Pizzaria tá quente! Olha o grave, como tá batendo, ó. É muito barbio, velho. Calma aí, velho, calma aí. Eu adoro como ele muda o flow inesperadamente, né? O beat nem prepara e ele já muda o flow. Parece que o MH, ele cansa, né? Rápido do flow. Ele, queixe, já usei muito esse verso aqui. Esse flow tercinado, por exemplo. Aí ele vai e muda o andamento aí do flow, cara. Ele tem uma... Eu sempre falo isso, né? Ele tem uma biblioteca de flows aí imensas, tá? Dracon, me perguntaram esses dias no comentário o que é métrica. Métrica, ó. Tô com o beat aqui, ó. Isso aqui é o BPM, tá? Aí o beat... Beleza? Aí... Essas métricas que eu tô mudando aí, conforme tá entrando dentro do BPM, né? Se encaixando no beat, é a métrica, beleza? É o chamado flow, né? Então vamos continuar aqui que eu quero analisar essa parte aqui que ele veio rapidinho. Que normal, ó. Desmotivado sem... Beleza? Ah, Dracon. Só que ele vai mudar. Vai ficar bravíssimo. Ó. Exo de pancada mesmo, meto soco. Né? Muito louco, ele acelera. E o beat tá na mesma, ó. É. Né? É. Ataque aéreo, suco sério Ah, esse aí é aquele vídeo, né, que eu reagi Saitama versus todos Que eu tô contando a todo mundo Muito bom aquele vídeo O legal é que o Saitama, né, ele fica puto no videogame lá Porque ele é muito ruim, ele perde, parece ser minha namorada Perde no videogame e fala que tá roubando Se você não é vilão, então para de palhaçar Se você não é monstro, rala Eu só quero achar minhas coisas Pega todos os detalhes da história, hein É no mangá isso aí, né, eu acho, não lembro dessa parte nem É, tomei spoiler Ou não Surge uma tempestade O céu ainda vai Surge uma tempestade Olha como ele joga nessa região aqui, né, eu sempre falo pra galera que canta Testa umas coisas diferentes, cara Bota tua voz um pouco mais pro nasal Bota tua voz um pouco mais na boca Joga tua voz um pouco mais pra trás Porque isso faz total diferença O controle disso, tá? Você ter o controle disso Porque, por exemplo, o drive Você encontra ele um pouco mais atrás Porque é no palato que você faz o drive Então, você saber caminhar com a tua voz nas sessonâncias É muito importante pra um cantor, né? Não, olha como ele muda, né Com o rasgar, você muda completamente a entonação e o timbre da voz Mas o meu sorriso é irônico Não pô, né? Agora ele muda, ó Entendo que mudou de ritmo Né? Muda totalmente, cara, a interpretação Então é o que ele tá falando, né? Com a raiva que eu tô, não vou só te bater, eu tô putão Então ele dá uma rasgada na voz Pra dar uma interpretação a mais pra letra Cara, tem todo um ligado aí, tá? Não é à toa Vamos lá, quatro aqui, já é uma agudinha Bravíssimo! Isso É E aí Eu acho que tem uma Motónica Eu preciso de sol, a colisão no ar é tipo Big Bang, né? Cara, muda muito, desacelera, melódico e vem num flow mais rápido. Isso é muito legal, cara. Isso é muito dinâmico. Adorei, cara. Eu, como um grande fã do Saitama, não tenho o que dizer, né? Um grande fã de Saitama e um grande fã também aí de MH Rap e Sidney Scasso. Eles não decepcionam nunca na minha concepção, tá? Nunca! É isso, rapaziada. Deixa um like, um comentário. Até a próxima. Falou. Fui!